Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Não reparem o cenário, viu gente? Não é cenário novo. Eu estou aqui dentro do meu banheiro, gravando esse vídeo, porque eu queria muito falar desse perfume, que também é um pequeno notável. Só que, assim, na sala tem gente vendo televisão, no hall tem gente no computador e lá perto do meu quarto tem os pedreiros trabalhando. Então, na cozinha não dá, porque eles estão passando pela cozinha e sobrou o banheiro, né gente? Quando a gente é apaixonado por perfume, a gente faz essas loucuras. Eu espero que todos sejam bastante loucos, como eu, para assistir, comentar, compartilhar e ainda deixar o seu like no final. Esse pequeno notável é o perfume que eu usei no sábado e ele é maravilhoso. Eu já amava um perfume dessa mesma linha que eu tenho e não conhecia esse que eu vou mostrar para vocês. E quando eu conheci, eu fiquei apaixonada. Comprei uma promoção, confesso que comprei, assim, por causa da coleção, para ter frascos iguais, mas eu me surpreendi com esse pequeno notável, viu? Eu sou a Yolanda Ferreira. Este é o nosso canal Galimpando Beleza. Fiquem todos à vontade para se inscrever, comentar e compartilhar. E também, fiquem à vontade para assistir, né, esse vídeo, se inscrever e comentar das minhas loucuras com seus amigos. O perfume de hoje, né, o perfume do sábado, é essa delicinha aqui, é o de Dali, né? Eu tenho Laguna, que é esse mesmo frasco, porém é verde, maravilhoso. É um perfume fresco, é próprio para verão, ele remete, assim, a uma tarde na piscina, uma tarde na praia, né, um pós-banho. Já esse daqui, gente, ele é bem diferente. Ele tem seu frescor, mas ele é um perfume para sair, ele é um perfume para eventos. Isso não quer dizer que também você não pode usar para ficar em casa. Pode, porque ele não é uma bomba, tá? Mas ele é um perfume confortável, mas ele é um perfume que remete a um certo glamour, tá? Eu vou mostrar agora a caixinha que eu coloquei aqui. Deixa eu fazer a ginástica. Pronto, peguei. Essa caixinha dele é a mesma caixinha... A luz está estourando aqui, não dá para... É a mesma caixinha do Laguna, porém o Laguna é verde e esse daqui é um cinza com rosa, um rosa bem pastel. Esse daqui, gente, é 30ml e eu comprei na Renner numa promoção bombástica. Por quê? Porque é a validade de venda dele, tá? Para vencer. Não é a validade do perfume, tá? É a validade de venda. Os perfumes importados, eles têm um período para ser vendido aqui no Brasil. Quando está vencendo essa validade, eles não podem comercializar mais o perfume. Mas isso não quer dizer que ele não está bom para ser usado ainda, viu? Por isso que eu comprei. Eu comprei o Dior Addict nessa mesma situação. Toda vez que eu vejo um perfume com data de validade de venda para vencer, eu vou dar uma olhada e o preço sempre está em conta e eu compro. Vamos às notinhas desse maravilhoso? Hoje, assim, gente, né? Já não tem um cantinho para gravar, né? E cada vez piora, mas não tem problema. Isso não vai nos impedir de ter vídeos sobre perfumes. O Ode Dali, né? De Salvador Dali, é uma edição especial, né? Edito Especiale. Ele foi lançado em 1995 e ele é um floral frutado. Gente, 1995, ele já é um vintage e suas notas de topo são tangerina, pomelo e melancia. Ele é bem fresco na saída e eu não sinto ele doce, assim, um doce pegajoso. Mas ele tem um docinho da melancia que dá uma certa cremosidade nele. Eu sinto até um gengibrezinho, coisa que ele não tem. Eu não sei de onde vem tanto frescor, né? No coração ele tem jasmin, que é a minha nota preferida, rosa e lírio do vale. No fundo ele tem baunilha, âmbar e sândalo. Está aí o poder desse perfume, o fundo, né? Ó, a saída dele é muito fresca, como eu já falei. Eu sinto até um gengibrezinho, coisa que ele não tem, alguma coisa metolada que ele não tem. Mas eu sinto esse frescor que é indescritível, é uma sensação maravilhosa. Ele remete, assim, a uma pessoa limpa, bem cuidada, banho tomado. O coração já dá um quê? Diferente. Por quê? Ele faz a junção perfeita com o fundo. Quando você sente o coração, você já sente o fundo junto. E esse daí já dá uma sensação de pessoa equilibrada, de pessoa bem vestida, de pessoa arrumada, de pessoa realizada. Por isso ele remete a pessoas mais maduras. Ele dá aquela sensação de poder, vamos dizer assim. Uma pessoa decidida, uma pessoa que sabe o que quer. E nesse momento que nós estamos vivendo, o que mais nós precisamos sentir é essa sensação. Sensação de ter vencido, sensação de estar empoderada, sabe? Sensação de balão, sabe? Sensação de pessoas que estão em ascensão e não o contrário. Eu estou um pouco suando aqui, porque o meu banheiro é bem quentezinho, é uma sauna, na verdade, criticamente. Não considero esse cabelo, que está meio esquisitinho. Mas vamos voltar ao perfume. É um perfume maravilhoso. Eu não achei nada sobre ele no Fragrantica, mas a minha opinião sobre ele é essa. É um perfumão maravilhoso, delicioso, fresco, um floral potente. Não em maneira de bomba, mas é um potente, porque ele fixa bastante na pele, ele exala bastante também e dá aquela sensação de pessoa bem cuidada. Vamos dizer assim, uma pessoa luxuosa, uma pessoa fina, sabe? Uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que não veio para ser derrotada, e sim para ser vencedora. Então, esse é o perfume para a gente, para nós, nesse momento que estamos passando. O perfume que nos põe para cima. Ele eleva o seu alto astral, gente. Põe lá nas nuvens. O de Dali, edição especial. Amei, adorei conhecer esse perfume. E vou comprar outro frasco quando esse daqui acabar. Tá bom? Espero que vocês gostem. Desconsiderem a situação aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos. Não esqueçam de comentar, compartilhar. Se inscrever se você não é inscrito. E um dia, né, lá mais para frente, você vai falar assim, Nossa, você lembra daquele vídeo que a Yolanda gravou no banheiro? Pois é. Quando você lembrar desse perfume, ou de Dali, né? Maravilhoso. Gente, essa linha Salvador Dali, não são perfumes caros, tá? São perfumes bons e bem acessíveis. Quando você ver esse perfuminho na loja, você vai lembrar da loucura de quando a Yolanda gravou um vídeo presa no banheiro. Tá bom? Mas tudo isso é para crescer. Minha casa vai ficar linda. Eu estou conseguindo fazer as mudanças que eu queria. Enfim, vai dar tudo certo. Já deu certo, né, meus amores? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que não seja trancada aqui no banheiro. E aí Vamos lá.